Hoje você vai voltar no tempo e relembrar várias músicas, duplas, cantores e grupos que bombaram nos anos 90. Eles fizeram imenso sucesso no início da década de 90, participaram de vários programas na TV, foram trilha sonora da novela Gente Fina da Globo e marcaram uma geração. Quatro Semanas de Amor ainda embala muitas festas nostálgicas pelo Brasil. Hoje Luciano, Luan e Vanessa moram nos Estados Unidos, onde estão há mais de 15 anos. Casados desde 1997, os dois fizeram parte do grupo de música católica Cantores de Deus, até o ano de 2003, quando saíram do Brasil. O casal tem dois filhos, Gabriel de 13 anos e Clara de 8. Luan e Vanessa são donos de uma produtora musical chamada Gospa Studios. A página do Facebook e o canal do YouTube de Luan e Vanessa estão aí embaixo na descrição, caso você queira conferir. Vanessa Teixeira Rangel iniciou sua carreira em 1995. Em 97, bombou e conquistou o segundo lugar entre as músicas mais tocadas do ano. A canção Palpite, que fez parte da trilha sonora da novela Por Amor, até hoje é muito lembrada. Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros, fazer amor Há poucas informações sobre a cantora atualmente. Ela tem 47 anos, segue carreira como advogada e não pensa mais em voltar a cantar. Vini bombou nas paradas em 1997, quando gravou seu segundo disco solo. Muita gente deve ter dançado ou ao menos ouvido a música Heloísa Mexe a Cadeira. Vini tem 11 discos lançados e está afastado da música há 5 anos. Pouco tempo depois do grande sucesso, Vini se dedicou aos estudos. Se formou em Psicologia, fez mestrado em Ciências Sociais e atualmente está cursando Psicologia. Hoje com 51 anos, ele apresenta o programa Estúdio Cabeça do canal de TV para assinatura Music Box Brasil. O grupo Carrapicho foi criado nos anos 80 e em 1996 foi descoberto por um produtor francês, que os levou para a Europa. Por lá a banda explodiu e aqui no Brasil foi uma das 100 músicas mais tocadas de 1996. Além disso, o grupo vendeu mais de 15 milhões de discos pelo mundo. Hoje o grupo continua nativa, mas com dançarinos diferentes. Zezinho Corrêa continua sendo vocalista do grupo e está com 67 anos. Recentemente eles apareceram em vários programas na TV para relembrar os sucessos de 22 anos atrás. Jira Mesquita, um dos dançarinos do grupo na época do auge, recentemente se formou em Psicologia. Hudson Praia dá aulas de dança e é candidato a deputado no Amazonas. Tatiana Oliveira deixou o grupo em 2003 e hoje segue carreira como arquiteta. Yanael se formou em dança, hoje é professora, casada e tem dois filhos. Irmãos órfãos Jean e Marcos, já no lançamento do primeiro CD, venderam mais de 1,5 milhões de discos. E funcionados pela TV, a dupla emplacou alguns sucessos, como a música Tô Morrendo de Saudade. No fim dos anos 90, a dupla se separou. Após saírem da Promoarte, empresa que também trabalhava com grupos famosos da época como Polegar e Dominó, os irmãos arrumaram um novo empresário que os enganou, deixando os dois sem dinheiro nenhum. Jean e Marcos seguiram caminhos diferentes. Marcos morou por um período em Recife e Jean trabalhou como vendedor em segurança em São Paulo. No ano passado, após anos sem se falar, os irmãos decidiram voltar aos palcos e hoje tentam ganhar a vida fazendo shows em bares e casas noturnas. A entrevista completa contando mais detalhes sobre a vida da dupla, você confere no card aí em cima ou no link que está aí embaixo na descrição. Eu sei que ainda faltam muitos cantores dos anos 90 que sumiram. Se esse vídeo chegar a 3 mil likes, teremos a parte 2. Acompanhe nossos outros vídeos aí na tela e inscreva-se no canal. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Tchau!